Eu já posso dar cachoeira, meu padrão Se apega não, malandrinha Esse japãozinho é mais esperto, hein? E malandra, não se apega Não vem com essas conversas Eu sou zero sentimentos Se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê Pra tu não se envolver Sou zero sentimentos Se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê Pra tu não se envolver Tu ganha amor, amor é porra É só sacadão, na galinha a noite toda Tu ganha amor, amor é porra É só sacadão, na novinha a noite toda Daquele jeito, hein? Eu já posso dar cachoeira, meu padrão Já posso ir pro bravo dos paredão Atualiza, bebê E malandra, não se apega Não vem com essas conversas Eu sou zero sentimentos Se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê Pra tu não se envolver Eu sou zero sentimentos Se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê Pra tu não se envolver Tu ganha amor, amor é porra É só sacadão, na galinha a noite toda Tu ganha amor, amor é porra É só sacadão, na novinha a noite toda Daquele jeito, hein? É o Japãozinho da cachoeira Tu ganha amor, amor é porra É só sacadão, na noite toda, bebê Tchê!